O sol irá brilhar Não será tão claro quanto a esperança Porque quando eu te vejo A minha voz se cala Porque tudo é distante e sem você Não há mais nada Porque não existe mágica Nem príncipe encantado Porque tudo é mentira e sem você Não há mais vida Num dia lindo e claro você virá me buscar em uma carruagem como num conto de fadas Você estará aqui Porque não existe mágica Nem príncipe encantado Porque tudo é mentira e sem você Não há mais vida Não há mais vida Não há de verdade Não há de verdade Porque tudo é distante e sem você não há mais nada Porque não existe mágica, nem príncipe encantado Porque tudo é mentira e sem você não há mais vida Não há mais vida Não há mais vida